Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Loto BR. Vamos conferir o resultado da dupla cena de hoje, quinta-feira, dia 18 de março de 2021, concurso número 2209. Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque aqui você vai ficar por dentro de todos os resultados da Loto. Os números foram sorteados às 8 horas no espaço Loterias Caixa. E vamos lá! Será que você ganhou? Boa sorte pra vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!